Por mais que pareça impossível, nunca perca a sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E então não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, vai, que é tão fé que vai Ago mata, o sonha doce vai, e o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Já acredite, os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dorme Se um dia você se sente sozinho, fica tranquilo que ele está lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, vai, que é tão fé que vai Ago mata, o sonha doce vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, vai, que é tão fé que vai Ago mata, o sonha doce vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, que é tão fé que vai Ago mata, o sonha doce vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E acredite, os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí tão, não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, que é tão fé que vai Ago mata, o sonha doce vai